Item 22, processo 48.538.63.2013.57. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em face da Resolução Autorizativa 4.424.2013, a qual autorizou a recorrente a realizar reforço na subestação Itapeti, bem como estabelecer o valor adicional da parcela da RAP. Diretor relator, doutor André Veptoni. A Resolução 4.424.2013 autorizou a CETEP a implantar reforço na subestação Itapeti. E, conformada com a decisão da ANEL, que estabeleceu a RAP naquela resolução, a CETEP interpôs o pedido de reconsideração, o qual contestou os valores estabelecidos relativo aos itens Engenharia, Obra Civil e Montagem Eletromotante Mecânica, Administração Local e Comissionamento. Estada a se manifestar pelo meu gabinete, a SRT emitiu em 7 de agosto de 2014 a nota técnica 232, com análise do pedido de reconsideração ao relatório. Curadoria. Trata-se de pedido de reconsideração ajuizado pela CETEP em face da Resolução 4.424.2013. Trata-se aqui de um pedido de reconsideração. Portanto, a Procuradoria não exerceu parecer, opina então pela manutenção da resolução impugnada em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. O recurso deve ser recepcionado, pois é tempestivo e observou todos os critérios de seu preenchimento. E sobre o item Engenharia, a CETEP alegou que os custos previstos para esse reforço eram de R$ 743.625,00 a preço de agosto de 2013, incluindo projeto, meio ambiente e inspeção, e não R$ 76.722,00 considerados pela ANEL a preço de julho de 2013. E segundo a concessionária, apenas o projeto teria custo previsto da ordem de R$ 450.000,00 na mesma base. No que se refere à obra civil e montagem, a CETEP sustentou que o custo previsto para esse reforço totalizava R$ 3.360.000,00 aproximadamente, a preço de agosto de 2013, incluindo os referentes à instalação do banco de autotransformador e dos módulos de conexão, e a interligação aérea entre esse banco e seu módulo de conexão em 230 KV, e não R$ 1.460.000,00 aproximadamente, considerado pela ANEL. Quanto à administração local, a CETEP sustentou que o custo previsto totalizava R$ 670.000,00, e não R$ 137.000,00 considerado pela ANEL, e todos os custos apresentados pela recorrente e os aprovados pela ANEL consideraram os benefícios do REIT. A transmissora apresentou cópia do contrato que tem com o escopo a execução do serviço de administração local, cujo valor mensal da nota fiscal pago pela CETEP é de R$ 45.277,00, a preço de novembro de 2012, e informou que seriam necessários fiscais durante 11 meses da obra, um fiscal durante os quatro primeiros meses, e entre os 11º e 14º, e dois fiscais durante os dois últimos meses da obra, em razão dos desligamentos da necessidade de duas frentes de trabalho. A concessionária também considerou despesas com a utilização de sistema de comunicação celular ou rádio, sistema de comunicação de dados, veículos, computadores, hotéis e refeições. A esse respeito, a CETEP esclareceu que, como estabelece o artigo 7º, inciso 2º do Decreto 2.655, de 1998, o cálculo da Rápido Resposto foi baseado no Banco de Preços de Referência Anel, homologado pela Resolução 758. Então, aqui não trata-se de ser visto pelo custo, não é uma demonstração de custo incorrido pela concessionária. E sim, nós temos uma referência que entendemos ser a mais eficiente de gastos, que é o Banco de Preços, e se a concessionária fizer um valor maior, ela incorre em prejuízo, e se fizer um valor menor, ela é considerada eficiente e se apropria de sua eficiência. O Banco de Preços, ele reflete o custo médio para determinado tipo e porte de obra, o que significa que podem ocorrer naturalmente preços abaixo e acima, pois é um valor médio. E com efeito, o regime de prestação de serviço público de transmissão é avaliado segundo o preço do serviço, é o que eu falava, e não o custo incorrido. E os pleitos, portanto, eles não devem ser acatados. Além disso, não tem fundamento o pedido de consideração dos custos de comissionamento. Segundo o exame da SRT, os gastos referentes ao serviço solicitado já foram considerados no montante de investimento utilizado para o cálculo da RAP referente ao empreendimento sobre a rubrica de administração local. Esse item corresponde às atividades de fiscalização da obra e representa 2% do custo direto básico do empreendimento. Logo, senhores diretores, a partir dessa análise do que consta no processo 48.500.0038.63.2013, dígito 57, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo CETEP, no mérito negar e provimento ao voto. Em discussão, em votação... Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.